Um ciclista de 55 anos de idade ficou gravemente ferido na noite de segunda-feira, após se envolver em um acidente por volta de 19h50 na rodovia BR-369, próximo ao campus da UTF-PR em Campo Mourão. Se envolveu no acidente também uma motocicleta conduzida por um jovem de 34 anos. Segundo o levantamento no local, ambos os veículos seguiam no mesmo sentido a Campo Mourão, porém o ciclista estava sobre a pista de rolamento e não foi visto pelo motociclista que o atropelou. A moto atingiu a bicicleta e chovia forte no momento do acidente. Com o impacto, tanto o jovem quanto o senhor caíram sobre o asfalto, porém o ciclista sofreu ferimentos graves ao bater a cabeça no solo. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro para atendimento médico. Já o condutor da moto nada sofreu. No outro acidente, um profissional entregador de pizza sofreu um acidente com sua moto por volta das 21h50 de segunda-feira. Ele perdeu o controle da direção e caiu na Avenida Manuel Mendes de Camargo, quase esquina com a Rua Santa Catarina. Ele seguia pela Avenida Manuel Mendes de Camargo no sentido Centro Lar Paraná e acabou perdendo o controle da direção na rotatória da Rua Santa Catarina, caindo no canteiro central da via. Com a queda, ele sofreu ferimentos moderados e foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro para atendimento médico. O sargento de Souza, do Corpo de Bombeiros, alertou que nos dias de chuva, usuários de trânsito devem redobrar a atenção. Fomos acionados para atender dois acidentes agora no começo da noite. Um aqui na saída para Cascavel, envolvendo um motociclista e um ciclista, na qual o motociclista colidiu lateralmente com o ciclista e acabou tendo ali como vítima, com maiores lesões, o ciclista, com edema importante na cabeça, com algum sangramento também importante, a qual foi encaminhada até o pronto-socorro com alguns ferimentos graves. Em seguida também, em sequência, atenderam esse acidente, envolvendo uma queda de motociclista na área central de Campo Moral. Exatamente. Aqui na área central, agora com um pouco mais de pista molhada, chuva, acabou ocorrendo também ali uma queda de um ciclista na área central, onde teve alguns ferimentos, principalmente ali na região da perna, perna esquerda, teve um ferimento importante no joelho. Terei feito os procedimentos de praxe, de mobilização, verificação dos sinais vitais e encaminhado também ao pronto-socorro. Nós percebemos que nessa noite, uma noite chuvosa, os números de acidentes envolvendo um motociclista estão muito grandes, tipo, é queda de motociclista, é o acidente envolvendo moto e bike, diminui a visibilidade, os cuidados têm que sempre ser tomados, né, Sargão? Exatamente. Diminui a visibilidade, a pista fica muito mais escorregadia, então é necessário, importante, que se reduza a velocidade, principalmente. Tem que se redobrar a tensão para a questão da falta de visibilidade, com relação a cruzamentos e tudo mais, e também o fator da pista, que fica muito escorregadia, né, como o caso aqui que o motociclista caiu sozinho, foi dois casos hoje de queda de ciclista, envolvendo aí a questão, como sendo o fator principal, o problema da chuva, né, principalmente aí, em alta velocidade, não conseguiu, presume-se em alta velocidade, mas não conseguiu fazer uma curva bem suave, né, praticamente no centro, e acabou tendo ali, sofrendo a queda. Sr. Centro, nesse tempo de pandemia, nós estamos percebendo um certo aumento de motoboys nas ruas, fazendo as entregas, então é propício que ocorra mais acidente com eles, mas eles têm que também respeitar os limites de velocidade, sinalização, porque eles estão levando o dinheiro para casa e para isso eles precisam estar bem, né? Exatamente, tem que ter uma consciência de segurança, né, de segurança dele, segurança de que as pessoas também precisam dele, tanto que ele está esperando o que ele está levando, as pessoas da casa que também estão necessitando, que ele também leva o sustento para casa. Então, ter aquela consciência de que é preferível se perder um minutinho a mais no deslocamento do que às vezes ter que ser submetido aí a algum procedimento hospitalar, se expondo mais ao risco. Então é importante ele ter esses cuidados para que não ocorra prejuízos maiores, né, porque o prejuízo não é só daí a questão física, muitas vezes, né, prejuízo social, prejuízo aí que outras pessoas têm que cuidar dele, a família depende dele, né, então uma série de fatores tem que pensar muito na hora de estar executando o trabalho, que é um trabalho de risco no deslocamento de moto somente em dias de chuva.